Fala galera, uma boa noite aqui Elias, diretamente desde Antofagasta, Chile para vocês. Hoje eu estou gravando mais tarde porque eu tive muitas coisas para fazer, muita coisa de trabalho, então não pude gravar mais cedo, depois eu peguei e saí um pouco com as crianças, com a esposa e passamos a tarde juntos porque todos sabem a situação aqui no Chile não está lá a mais favorável, estamos já completando quase um mês de protestos ininterruptos aqui no Chile, não estão mais tão violentos quanto antes, mas estão acabando com os negócios da cidade, estão acabando com a estabilidade econômica do Chile, o dólar nunca esteve tão alto, bateu hoje nos 885 pesos o dólar, cada um dólar. Então já é uma primeira notícia assim não muito boa, desculpem assim estar meio desanimado hoje, mas é que infelizmente não dá para sorrir muito, não tivemos notícias tão boas hoje do mundo inteiro, só teve uma grande notícia boa que eu vou comentar com vocês na sequência. Mas comentando já a primeira notícia aí não é do mundo político, mas sim do mundo artístico, independente da sua opinião sobre ele, se você gosta dele ou não, eu queria noticiar aí sobre o Gugu Liberato, o apresentador que foi do SBT por um longo período de tempo, também empresário e agora está trabalhando atualmente, pelo menos contratado na rede de recorde de televisão aí do Brasil, ele sofreu um acidente grave hoje nos Estados Unidos em sua mansão em Orlando, por alguma razão que eu não entendi direito das manchetes, como pode ter ocorrido isso, parece que ele estava tentando fazer a manutenção em um dos equipamentos de ar-condicionado de sua mansão, que ficava em um outro andar, e ele foi subir e acabou caindo e bateu com a cabeça na quina de uma mesa, pelo que eu li, eu tentei ver em várias fontes, diferencia um pouco as informações, diferencia também o estado de saúde no qual o Gugu se encontra, mas o apresentador e empresário Augusto Liberato não está bem, uma das coisas que concorda-se muito é que o estado de saúde dele é considerado extremamente grave, então gente, é momento de que, assim, independente da sua opinião sobre ele, sobre o que ele fez lá com a falsa entrevista do PCC, independente do que você pensa pelo Gugu, ele é um pai de família, ele é um marido, ele, sabe, é um ser humano, então merece, de repente, uma prece nossa e que ele fique bom, e que não seja realmente nada mais do que um grande, enorme susto, infelizmente o estado de saúde dele é considerado grave, outro assunto que também me deixou, assim, muito chateado hoje, logo pela manhã, logo, assim, o líder da nossa network, o chefe Alexandre, o Alexandre Reis, do canal Alexandre Reis, ele recebeu a pior notícia que um youtuber pode receber, sabe, ele teve a notícia de que talvez o youtube vá deletar o canal dele, e isso por falhas jurídicas da plataforma, sabe, coisa horrível, todo o trabalho de anos do chefe Alexandre, pode ir por água abaixo, ele tá com 119 mil inscritos, várias partes, assim, da renda familiar é oriunda do canal, porque recebe sim dólar, e isso ajuda no incomplemento da renda dele, fora que ele perderia dois canais de uma vez só, porque além do canal Alexandre Reis, ele também tem o canal Universidade das Massas, que tá através da mesma conta, e assim, não dá pra pessoa raciocinar ou trabalhar direito, pensando em um tipo de coisa dessa, foi por causa de um strike indevido, inclusive, dado por um amigo dele, o qual eu não vou ficar divulgando o nome aqui, se vocês quiserem saber quem foi, vai lá no próprio canal do Alexandre Reis, enquanto ainda está vigente, mas assim, o que que aconteceu, ele sofreu um strike, porque supostamente, pelo que eu soube, esse amigo, sem querer, recebeu aí uma lista, né, de gente que estava utilizando indevidamente conteúdo dele, mas mesmo com autorização desse amigo, parece que o nome do chefe Alexandre estava lá, e tem um botão automático pra você dar strike em todo mundo da lista, né, pra que o pessoal tome as devidas providências necessárias, infelizmente o nome do chefe Alexandre estava lá, esse amigo supostamente não se atentou ao fato, a plataforma do YouTube não permitiu que ele retirasse o strike, foi tentado, só que o YouTube não permitiu, e o chefe Alexandre, ele tentou contestar isso, e o YouTube, por alguma razão, colocou como se fosse uma contestação falsa, e ameaçou de deletar o canal dele, aí ele mandou e-mail para uma segunda instância do YouTube, e estamos esperando aí alguma notícia do chefe Alexandre, alguma coisa, pra ver qual que vai ser o desenrolar da carruagem, mas por emergência, já temos aqui o outro canal chamado Youtubers Brasil, o qual o link ficará na descrição desse vídeo, e o qual também, eu vou colocar aqui a imagem desse canal, pra vocês conhecerem, pra vocês verem, tá, então qualquer coisa, caso ocorra realmente do canal dele ser deletado do YouTube, o canal principal Alexandre Reis, vocês pelo menos já migrem para o outro canal, vão lá, vamos tentar recuperar o máximo de número de inscritos possível para o chefe Alexandre, então, são duas notícias assim, tristes, uma atrás da outra, mas agora, uma última grande notícia, principalmente para o nosso Brasil, principalmente para quem é patriota, principalmente para quem é bolsonariano e ama o nosso país, a grande notícia é que hoje em Brasília teve o lançamento oficial do partido Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, e que é presidido pelo incrível e não menos notável Luiz Felipe de Olianza e Bragança, o nosso príncipe Luiz Felipe de Olianza e Bragança, é quem preside o partido do nosso presidente Bolsonaro, e esse lançamento foi muito badalado, teve muita gente legal da direita lá prestigiando o evento e teve momentos memoráveis do nosso presidente, um deles que eu achei simplesmente lindo, porque ao contrário das narrativas e metanarrativas esquerdopatas, o nosso presidente prova que é um cavalheiro, que é um homem de boa fé, colocou Deus no meio do partido, colocou também a fé cristã, colocou também o sentido de família e a recuperação do sentido de família, de que maneira? Ele fez a colocação simbólica de uma aliança no dedo da sua esposa, em um gesto muito romântico, que depois ele acabou até fazendo uma brincadeira, que hoje tem festa e tal, todo mundo deu risada, foi muito legal, foi muito descontraído. A advogada responsável, inclusive, falou também nesse lançamento que o partido vai ser único, só que ele não vai ser só um partido único, porque ele nasce sem nenhum tipo de escândalo, sem nenhum tipo de corrupção, sem dinheiro público, sem nada disso, é um partido que nasce para ser o maior partido já existente, simplesmente assim, o maior partido já existente da história do Brasil. E acredite, com o apoio popular do presidente Jair Bolsonaro nas ruas, nós vamos alcançar essas 500 mil assinaturas muito, muito rápido. Desculpem pela pressa, desculpem por entregar a notícia assim, de uma maneira meio triste, chateada hoje, mas infelizmente eu não tenho como entregar a notícia com a mesma energia que eu entreguei ontem, porque simplesmente tivemos duas notícias péssimas, duas notícias ruins, e assim, que acabou abatendo o dia, eu não gosto do sofrimento de ninguém, nem de família nenhuma, e tanto o Gugu quanto o chefe Alexandre sofreram duros golpes na data de hoje, mas ao mesmo tempo estou extremamente feliz pelo meu Brasil, extremamente feliz pelo meu presidente Jair Bolsonaro, e tenho certeza que vocês compartem do mesmo sentimento aí comigo, compartilham, né? Estou misturando com espanhol, desculpa, do mesmo sentimento. Então, galera, amanhã nos vemos, espero com melhores notícias, e por hoje é só, beleza? Elias, out! Falou! 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 Falou!